Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui um controle de celular, né? Que eu já tenho muito apreço por ele há bastante tempo. Eu tinha um na época, isso eu comprei ele em 2012, ou 13, até um certo tempo que eu tenho. Eu tive, aliás. Aí depois vendi, aí comprei um outro, vendi de novo. Eu fico numa relação de amor e ódio com ele. Como foi lançando outros modelos, eu vendia ele pra tentar pegar outro modelo, aí não pegava, enfim. A minha ideia era pegar um modelo mais, ó o punkinho ali, sempre de braços ali abertos, ouvindo sua música. O RGV ele esperando pra colocar uma custom free no WEC, até agora eu não consegui. Tá ali o Vita também, que eu tô pra fazer o desbloqueio do SD to Vita. Mas essa questão de gravar vídeo pro canal tem, sei lá, tem me motivar, tô gostando, o pessoal interage, ajudar outras pessoas é muito bom, né? Eu acho que uma das melhores coisas que a internet trouxe é essa solução pra problemas, né? Ou pra necessidades. A gente, às vezes, tem uma necessidade de instalar alguma coisa, de melhorar, e a gente não sabe como fazer. Então eu podendo ajudar, com o mínimo que eu sei, né? Que eu também sou levo em algumas coisas. Mas eu sou forçador, gosto de estar sempre buscando, sempre melhorando as coisas. Então eu gosto de compartilhar isso com vocês. Então o canal tem, pra mim, tem sido, mesmo que um canal pequeno ainda, mesmo que minúsculo, né? Interagir com algumas pessoas, nos grupos, Facebook e tal, tem me feito muito bem. Então eu tô dando prioridade a isso. Mas eu vou mexer nesses daí e vou trazer pra vocês também, tanto o Vita quanto o RGV. Ali no fundo tem um super arcade emulator. Acabei de fazer aquele vídeo aí que eu já soltei no canal, abrindo ele, pra essa luz não ficar incomodando. Mas vamos ao assunto do vídeo. Então eu já tinha esse controle há muito tempo, tô trazendo ele de volta. Vocês já devem ter visto aí no card, né? Se trata do IPH9017. Comprei no Mercado Livre agora há pouco tempo. Ele chegou, tava até lacrado, eu já abri, tá até com um pouquinho de poeira ali. Mas eu resolvi mostrar pra vocês, pra ver se ele ainda... Eu vou fazer um unboxing, né? Eu sei que muita gente já fez, tem dúzias de vídeos dele no YouTube e em outros locais. Mas eu quero trazer o meu aqui. E pra comentar com vocês se ainda realmente vale a pena. Eu não vou conseguir, talvez eu até consiga. Eu vou pegar um outro celular ali, porque eu tô usando o meu pra gravar. Mas primeiro eu vou fazer com vocês esse unboxing. É, deixa eu ver aqui, eu abri ele aqui. Bom, como eu não tenho unha, eu vou usar meu estilete aqui só pra puxar essa abazinha aqui, da caixa. Então ele vem assim, tá, pessoal? Deixa eu chegar um pouco mais pra cá, mostrar pra vocês. Ele vem num bercinho. Ele vem com essa presilhazinha aqui. Ó, deixa eu ver mais nada dentro da caixa. Vou cascar essa aqui. Essas são as medidas dele. Dá na maioria dos telefones. Eu acho que só mandaram esses telefones maiores aí, de 7 polegadas agora. 6, 7 polegadas, esses A20, A20 não, esses A70, essa linha A da Samsung aí que é bem comprida. Talvez não dê, teria que olhar nas especificações. Mas eu tenho um tablet aqui, depois eu vou tentar ver se ele encaixaria, pelo menos na largura. Então ele vem com essa caixinha preta aqui, né? Aqui dentro você tem um cabo básico pra carregar ele. Ele é micro USB. Aquela entrada bem comum, né? Que tá nessa transição aí pro... Pro tipo C, né? Type-C. Só. Aí essa... Essa cordinha aqui dele, ele vem aqui dentro também. Ó, eu tirei e já coloquei ele no... No controle. Nossa caixinha vem aqui no meio. Aqui vem o berço, aqui tá o garotão. Ah, tem o de manual. O manual também, né? Os manuais, ó. Um manual só em diversas linguagens, né? Chinês, creio eu. Acho que é só chinês e inglês. Não sei se tem português. Não, tem português sim. Ou não. Não tem, não. Português não tem, não. Só chinês e inglês, tá? Mas é bem simples o pareamento. Não tem mistério nenhum. Tá? É o... Eu falei 9017, mas é o... O modelo dele é o... Deixa eu botar aqui no americano. Não tem muito mistério. Aqui é meu, só pra vocês verem. É o Ipega. O Ipega. Cada um fala de um jeito. PG9087. 9087. Eu falei 9017. É o 9087. É um controle muito bacana. Assim, gosto muito dele. Hoje já tem vários e vários modelos aí na internet, né? Com essa pegada. E eu tenho outros modelos de controle. Vou pegar ali pra vocês verem. Pera aí. Eu tenho esse modelo aqui, ó. Que é aquele modelo que é um gamepad, na verdade. Ele é um suporte. Ele não tem botão, não tem nada. É feito em ABS. É um plásticozinho bem simples. Mas eu gosto muito pra jogar jogos Android. Tem alguns jogos que eu gosto de jogar com ele. Porque ele tem uma pegada melhor. Opa, opa. Desculpa, pessoal. Os barretes aqui. Não vou interromper o vídeo, não. Aqui é tudo... Nem sei editar ainda, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu voltar aqui. Tô só gravando as barretes aqui no celular. Tenho esse aqui, ó. Que é aquele de presilha, né? Que você levanta aqui e põe o celular. Não gosto muito dele também. Porque eu acho que ele fica muito pesado. Fica pesando pra cá. Tá querendo jogar. Fica aquele negócio assim. Além dele não ser muito seguro. Eu não consigo. Ele é estilo Play 2. Eu fico com medo do celular soltado ali. Então eu não curto muito esse modelo. Por isso que eu... Na época aí, agora, eu resolvi tirar o meu IPH da estante ali, né? Pra poder usá-lo. Então eu tô usando aqui um... O J Prime... Acho que é um 7. O J7 Prime. É um negócio assim. O telefone um pouco mais antigo que eu tenho aqui. Pra vocês terem uma ideia. Ele dá de boa, tá vendo? Acaba aqui certinho. Tá com a capa ainda. Eu nem tirei a capa. Tá? Então ele... Ele é um pouco... O celular é um pouco comprido. Não sei as medidas dele exatas. Mas ele deu certinho aqui. Até daria mais, ó. Ele expande mais um pouco aqui. Pra vocês terem uma ideia, né? Só pra ter uma ideia de tamanho. Um J7, ele cabe de boa. Ele não tem aquela função de carregar. Tem uns telefones... Acho que tem uns controles aí que já carregam. Ou você consegue carregar o controle com o celular. Uma coisa assim. Eu vi um vídeo aí, acho que foi do Jobs, recentemente, falando sobre isso. Do Mano Jobs. Ele tem um adaptadorzinha aqui, micro USB, que você espeta o celular ali. Só que eu não me recordo. Se você consegue carregar o telefone ou se o telefone carrega o controle, eu não me lembro. Ele não tem nenhuma dessas opções, tá vendo? Mas aqui os cantos são emborrachados. Então você consegue uma qualidade de segurança muito boa. Ele prende ali o telefone. Não há risco de cair. Ele expande, ó. Ele consome bem pouco a bateria. Ele tem muito tempo que eu não ligo ele. Talvez ele ainda esteja... Olha lá. Ainda esteja... Com bastante bateria, tá vendo? Vai entrar no modo de pareamento. Vou ver se eu consigo parear ali com o J7. Já trago pra vocês verem ele em funcionamento. Então assim, é um controle que eu gosto muito. Tem um direcional aqui, um analógico muito bom. Na verdade, ele tem dois, ó. Tem quatro botões. Ele funciona em iOS em alguns casos. Tem que procurar um pouco mais. Mas no Android funciona perfeitamente. Tá vendo? Aqui você carrega ele. Tá? Então assim, deixa o telefone com uma cara mais de game, né? De console, vamos dizer assim. É mais seguro. É mais leve porque você consegue distribuir o peso nas mãos. Fica aquela coisa pendurada, né? E eu muito recomendo, cara. É demais isso aqui. Recomendo demais esse controle. Eu adoro ele. Tem esse suportezinho aqui. Então eu vou parear aqui com o telefone e já volto, tá? Bom, então voltando aqui, pessoal. No Android, pra você parear ele, você tem que apertar simultaneamente essa casinha aqui, né? Esse home, vamos dizer assim. Junto com o botão X. Aí essas luzes aqui, essas várias luzes aqui vão começar a piscar. Bem rápido. Vai aparecer aqui no celular, ó. Deseja parear com 9087. Você coloca aqui sim. É bem básico. Não tem muito mistério. E ele já passa a funcionar, ó. Como qualquer outro controle. Dá pra você utilizar a função de mouse. Aqui você controla as opções na casinha. Deixa eu ver se ele tem... A opção de mouse aqui. Aqui, ó lá. Tá vendo? Então pra um... De repente pra um tablet, alguma coisa assim. Cadê o mouse? Tá aqui. Ó lá. Pelo direcional aqui, pelo analógico, você consegue utilizar a função de mouse usando os botões pra clicar e tal. É bem interessantezinho. Você tá andando sozinho agora? Parou. Tá? Então é isso. Assim, eu vou tentar parear ele aqui com o jogo pra gente ter uma ideia, tá? Mas é isso. Vou botar aqui na opção 1. 1 e 2 eu acho que são pra Android, tá? 3 e 4 é pra você conectar no iOS. Então ele só funciona nesse 1 e nesse 2. Você controla aqui pela... Pela casinha o tipo de perfil que você quer. Deixa eu abrir um jogo aqui. Eu não sei se é esse que eu tô jogando, se tem essa opção. Pera aí. Deixa eu tentar conectar aqui. Só um momentinho. Então, ó, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia. Vou baixar esse joguinho aqui. Só pra testar mesmo o controle. Tá vendo? Ó. Não tem input lag nenhum. Olha, pula. Um joguinho de plataforma. Bem basiquinho. Só pra... Pra gente testar aqui. Ele solta... Seria uma espécie de magia. Seria isso. Não sei se dá pra tirar os controles da tela, tá? Tem jogo que dá. Tem jogo que não tem como. Mas só de já ter suporte pra Gamepad. Hoje em dia você tem aí, pessoal. Uma espécie de... Centrais, né? Você entra na... Você entra na Play Store. Ou até fora, lá na... No Aptoide. Esses locais aí. E você encontra... Aplicativos e sites específicos. Com jogos que tem que suporte a Gamepad. Tá? Então você consegue... Antigamente não. Antigamente a gente tinha que ir meio que no chutômetro. Ia ter que testar o jogo por jogo. Né? Tirando obviamente essas grandes franquias. Que já especificavam lá na descrição se aceitavam ou não aceitavam suporte. Pra Gamepad. Asphalt. Né? Novo. Esses jogos assim mais tradicionais pra Android. Quando eu tinha suporte pra Gamepad. Ele vinha especificando. Pode jogar com controle e tal. Mas ainda hoje não é uma questão assim... Muito difundida, né? Tem gente que não curte. Mas eu acho que... A galera que curte Gamepad, né? Gosta de jogar com controle. É mais a galera tiozão assim da minha época. Pessoal da época de arcade. Não é que seja uma... Uma obrigação de ser assim. Mas a maioria é assim. A gente veio dessa época aí. De controle e tal. Então a gente sente um pouco mais de falta. A galera de hoje em dia aí. Já nasceu na época do Free Fire. Na época de... Aquele outro jogo lá. O Objet. Então eles já estão acostumados. A jogar. Sem a necessidade de um Gamepad. Os jogos já são otimizados. Pra jogar. Direto no Touch. E tal, né? Então. Vocês estão vendo aqui. Ele roda de boa. Não tem problema nenhum. Eu que sou ruim mesmo jogando. Também nunca joguei esse joguinho. Mas tô gostando, cara. Como é que é a vida, né? Como eu já sei que provavelmente... Alguém deve perguntar o nome desse joguinho. Eu vou sair dele aqui. Eu vou deixar. Eu vou pegar o nome dele direitinho. Tá deixando a descrição aí. Pra já falar aqui no vídeo. Ah, que joguinho gostoso, cara. De jogar. Bacaninha. E é bem do estilo que eu gosto. Estilo plataforma, bitenar. Sei lá. O bitenar não é, né? Tem aqui plataforma, RPG. Alguma coisa nesse sentido aí. É bem simplesinho. Mas eu gosto de joguinho assim. O jogo pra mim tem que ser pra se divertir. Pra passar tempo. Mas já entrou uma propaganda. Não pode elogiar. Não vou tocar em nada. Como é que sai disso aqui? Ah, tem que tá uma barra de... De progresso aqui embaixo. Então só pra finalizar. O jogo pra mim tem que ser divertido. Tem que ser prazeroso. Pra gente brincar e se divertir. Eu não curto muito esses jogos difíceis e tal. Pra mim não tenho nem tempo. Nem paciência mais pra ficar nessa. Então eu gosto de portátil justamente por isso. Onde a gente vai a gente joga. A gente leva ele. É simples de carregar e tal. É uma dica que quando vocês forem jogar. Então desativam a internet, tá pessoal? Pra ficar entrando essas propagandas chaves. Só sair dessa fase aqui. Já vou terminar o... A análise aqui. Cara, fica sério. Que joguei bacana, cara. Muito interessante. Show. Então vamos ver aqui o nome do jogo. Se as propagandas deixarem. Primeiro eu vou mostrar não. Só de... Tá brincando, né? A gente depende da... Já que o jogo é gratuito, né? Custa nada a gente mostrar. Então é esse joguinho aqui, ó. Apple Knight. Bacaninha, né? É por um Android? É. Dá pra remover ali as propagandas. Se vocês quiserem. Comprar o jogo. Vamos ver quanto que é. Essa gente. Curiosidade. 52 pilas. Nem pensar. Vou jogar sem internet. Então é isso. Tá, pessoal? Apple Knight. É o nome desse joguinho. Tem diversos outros joguinhos. Tá? Que rodam. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. É... Cadê? Play Store. Então é só você jogar ali, por exemplo. Por isso que você vai deitado. Gamepad joystick. Tá vendo? Você consegue, ó. Jogos para Gamepad. Foi ali que eu achei ele. Tá vendo? Gamepad. Você tem já aplicativos específicos pra isso. Pra buscar jogos que conseguem... Já tem suporte pra controle Gamepad. Pra controle Bluetooth. Tá bom? Então fica aí a dica. Controle muito bom. Super recomendo. Eu comprei isso aqui no Mercado Livre. Mas nem lembro de o link. Nem nada. Tem muito tempo. Só uma indicação aí pra vocês. É um controle bem mais barato do que esses modelos mais novos aí que tá no... No AliExpress. Que tá aí na Banggood. Nesses lugares assim. Tá? Então... É uma opção mais econômica. E é um excelente controle. Tem esses botões iluminados. Tem... Gamepad aqui que eu acho sensacional. Esse D-pad aqui, né? Não é aquela cruz. E alguns controles que eu já vi que são... Não é interligado. Isso aqui é separado. Então pra jogar arcade, pra jogar jogo de plataforma é horrível. Esse aqui não. Esse aqui é o D-pad normal mesmo. Tem dois analógicos. Então... Fica aí a dica. E pegar... 987. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.